Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher, toda mulher. Estamos no Agosto Lilás, uma campanha que visa conscientizar, prevenir e erradicar a violência contra a mulher. Atenção para os dados. Em 2022, o país registrou 2.423 casos de violência contra a mulher, dos quais 495 culminaram em feminicídios, uma vítima a cada quatro horas. Com São Paulo e Rio de Janeiro, concentrando quase 60% do total de casos. Os registros de violência contra a mulher subiram 26% nos quatro primeiros meses de 2023. No Rio de Janeiro, os índices são preocupantes. O Estado apresentou alta de 45% de casos e quase o dobro dos números de estupros. Somente nos dois primeiros meses de 2023, o Rio de Janeiro teve recorde de pedidos de medida protetiva à justiça, com uma média de cinco concessões por hora, de acordo com dados do Observatório Judicial de Violência contra a Mulher. Eu converso com Carol Mendes, superintendente da Autonomia Econômica da Mulher da Secretaria de Estado da Mulher. Rosiane de Almeida Silva, coordenadora do Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Queimados da Secretaria de Estado da Mulher. Lu Rufino, ativista pela erradicação da violência doméstica. Olá! Sejam muito bem-vindas ao programa Toda Mulher. Como sempre faço, eu gostaria primeiramente de agradecer a disponibilidade para falarmos desse tema tão necessário e desses dados alarmantes, né? Infelizmente, é um tema necessário porque os dados são alarmantes. Então, a gente precisa falar sobre isso, contando que estamos no Agosto Lilás, né? Um mês que fala sobre essa conscientização, fala sobre todas essas medidas, né? Que informam a sociedade no combate à violência doméstica. Eu gostaria de começar com a Carol Mendes. Mas vocês sintam-se à vontade, né? Aqui o objetivo, nós estamos separadas pela tela do computador, mas o objetivo é um grande bate-papo para informar, né, todos que estão nos assistindo. Eu gostaria que você falasse, Carol, qual a importância, né, dessa secretaria, dessa pasta voltada, especializada para a mulher, né? Porque muitas vezes, esse é um tema recorrente aqui na TV Alerj, no programa Toda Mulher, e muitas vezes a gente se pergunta, será que são só os índices que estão aumentando ou as mulheres, os números de violência não são registrados? Então, qual a importância dessa pasta para combate desse crime? Bom, Marieta, primeiro agradecer o convite, estar aqui com você, estar aqui com a Lu Rufina, estar aqui com a Rose. São duas mulheres incríveis também dessa luta, e estar com vocês no programa é uma alegria para nós. Obviamente, o tema é um tema desafiador. E, no que diz respeito à sua pergunta, ter a Secretaria de Estado da Mulher, primeiro, o resultado de uma luta de muitos anos, da sociedade civil, das mulheres organizadas, nos mais diversos segmentos, que já vinham apontando a necessidade de ter uma pauta, de ter um organismo específico para as políticas de mulheres, né? Nós existimos enquanto Secretaria desde janeiro deste ano, portanto, completamos oito meses, né? Estamos aqui num processo de formulação desse espaço enquanto estrutura, mas do que diz respeito à formulação da política pública, e do que diz respeito à luta das mulheres pela ampliação dos direitos e pela garantia dos espaços, eu costumo dizer que nós só consolidamos este lugar dentro da Secretaria, né? Toda essa luta, todo esse retrospecto é, por nós, muito respeitado, uma vez que outras políticas, ainda que não articuladas entre si, já aconteciam dentro do governo do Estado. A diferença, neste momento, é ter a centralidade da política em uma pasta que tem como exclusividade tratar do tema mulheres no Rio de Janeiro e mulheres de forma integral, que é o nosso papel. Rosiane, você enquanto coordenadora, né, do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, como que você vê esse crescimento de ações e de conquistas, a gente percebe que ainda temos muito a avançar, mas essa questão do atendimento especializado, que eu acredito que seja o mais importante, né? Porque a mulher, qualquer tipo de violência já deixa a vítima completamente vulnerável. E ter esse suporte, essa rede de apoio especializada, o que você tem a dizer para a gente? Também, primeiramente, agradeço ao convite. Estou aqui representando, além de estar representando a Secretaria de Estado da Mulher, um dos três equipamentos, que é do governo de Estado do Rio de Janeiro, que é o senhor Marcelino, o senhor Pachada e o senhor Quimados. Estou representando ao convite do município, a primeira-dama do município, Cristiane Kaiser. Estou representando e a substituindo nessa entrevista. E, realmente, Marieta, é extremamente importante a nossa atuação nos centros especializados. Eu afirmo que, sem centros especializados, não há uma política pública para a mulher. No que tange, há a questão da violência doméstica e violência de gêneros e outras outras, outras, tantas violências que a mulher pode estar sofrendo. O CEAN é um centro totalmente gratuito, é um equipamento do governo do Estado. Nós atuamos na perspectiva do fortalecimento da mulher para que ela possa romper o ciclo da violência e rescatar a sua autonomia. Você me perguntou de ações, e ações que a Secretaria de Estado tem atuado incansavelmente no fortalecimento, no enfrentamento à violência. tanto que foi aprovada uma lei, e a Carol tem mais propriedade para falar, que hoje é garantido, através da Paetec, 5% das vagas para a mulher em situação de violência. O Estado agora não só atrapalha, não é não. A gente trabalha que também o ouvir o não respeite a decisão. E também trabalhamos várias campanhas, como ela pode, porque a mulher pode chegar aonde quiser. Está aí a prova da justiça do Rufino, que sempre é uma alegria poder estar também com ela novamente, encontrá-la a gosto que é carregado de demandas. Você bem citou, e a minha próxima pergunta, primeiramente, também seja muito bem-vinda, Lu Rufino, era você, enquanto ativista, ambas já falaram da necessidade de conscientização, da necessidade de uma rede de apoio, das ações do poder público, mas eu gostaria que você falasse um pouco para a gente da sua experiência e como você transformou a sua experiência em motivação para se tornar um ativista da erradicação, do combate a esse crime que, infelizmente, ainda comete o mundo e, principalmente, estamos falando do nosso país. Por gentileza, compartilha com a gente a sua experiência e o que motiva essa luta diária que a gente sabe que não é fácil. Boa, é um prazer estar aqui com essas minhas amigas lindíssimas, que a gente sempre está se encontrando em palestras. Então, eu quero agradecer o convite também e dizer que eu não consigo colocar a culpa da agressão no sujeito homem. Eu digo que, hoje, esses índices alarmantes acontecem devido a um regime de patriarcado machista onde, desde os primórdios, a mulher foi vista como propriedade do homem, onde a mulher não tinha direito a fazer escolhas. E, como mulher que passou por uma violência, hoje, eu percebo que sempre houve violência contra a mulher. Mas, devido às campanhas publicitárias que estão sendo feitas, devido aos pedidos que se denunciam, as denúncias agora estão chegando. Porque a parte mais difícil para uma mulher fazer a denúncia é o apoio psicológico. Porque, na maioria das vezes, e isso aconteceu comigo também como pessoa, o abusador coloca como se você fosse culpada por ter feito ele praticar aquele fato. Quando, na verdade, isso não é uma verdade. A culpa nunca é da vítima. A gente não precisa ter vergonha de denunciar, a gente não precisa ter vergonha de ir à delegacia. E, hoje, com esse grande atendimento que a gente tem à mulher, principalmente nas delegacias especializadas, onde a mulher chega e ela é ouvida por outra mulher, facilita muito para que a gente possa realmente fazer a denúncia. E é muito difícil o ciclo da violência. Porque o que a gente mais precisa, na maioria das vezes, e as mulheres que estão em casa, sabem do que eu estou falando, a gente precisa de sororidade. Nesse momento tão difícil, porque você não está indo à delegacia fazer uma denúncia de uma pessoa que você não sabe quem é. Não é assim. Você está indo denunciar uma pessoa que você construiu sonhos. Então, a mulher precisa, entre todos os apoios, principalmente o apoio psicológico, nesse momento tão difícil da vida dela. Lu, você falou, você tocou num ponto muito importante. A questão da denúncia. A vítima, muitas vezes, é aquela pergunta, mas o que você fez para merecer? É como se a vítima, muitas vezes, fosse culpada. Aí eu queria saber de você, Carol. Isso torna-se um bloqueio, né? De denunciar, de falar, não, eu estou sofrendo. E quando a gente fala de violência, muitas vezes a gente pensa só na violência física. Infelizmente, como a gente viu nos números, no feminicídio, né? Que é o fim de toda uma sequência de violência. Mas, às vezes, é uma violência verbal, é um relacionamento tóxico, que vai crescendo, crescendo. E muitas vezes, quem está dentro não enxerga. Então, até que ponto essa falta de acolhimento para a denúncia interfere no aumento desses números, Carol? Então, eu acredito que nós estamos hoje vendo um aumento do número de denúncias, muito fruto das campanhas de conscientização, dos espaços exclusivos e específicos de atendimento às mulheres, da ampliação das ações das polícias, né? A gente tem a patrulha Maria da Penha, a gente tem as polícias civis atuando. Mas, eu acredito ainda que nós precisamos ampliar no que diz respeito à participação da sociedade como um todo, né? Nós participamos de um debate há pouco tempo, e uma delegada me fez uma frase que me marcou muito. Ela falou, nós recebemos mais denúncia, porque tem um som alto no vizinho, do que se um vizinho ouvir uma mulher gritando e pedindo socorro, muitas vezes eles não chamam a polícia. Então, tem uma necessidade de um envolvimento da sociedade para que a gente tenha um menor número de casos de violência contra a mulher. Essa é uma conscientização que tem que ser de homens e mulheres, de todos os espaços, sejam eles públicos, privados, religiosos, né? Em todos os lugares tem que ser inadmissível a violência contra a mulher. Então, se nós estamos tendo números maiores de denúncia, é porque nós temos mais canais à disposição dessas mulheres. E elas estão sendo acolhidas... Oi? Não, desculpe interromper você, mas quando você falou do aumento de número de denúncias, eu lembrei, conforme eu falei no começo do programa, não é a primeira vez, infelizmente, que a gente fala desse tema aqui. E eu não me recordo agora precisamente quando foi, mas a gente recebeu um autor, um homem, né? Que também muitas... A gente recebeu algumas mensagens, mas o homem não tem lugar de fala quando se trata de violência contra a mulher? Acredito que sim. E ele é autor do livro Em Briga de Marido a Mulher e Mulher, a gente tem que meter, sim, a colher. Então, como você bem falou, se a gente escuta um som alto, a gente vai e denuncia, mas se a gente escuta uma mulher pedindo por socorro, muitas vezes, ah, é briga de casal. Isso procede? Procede, isso é estrutural, né? Isso, ao longo do tempo, isso é cultural, né? E é preciso mudar uma cultura sobre esse tema. E é preciso também avançar sobre a inclusão dos homens nesse debate. Sem dúvida, os homens precisam estar na luta pelo fim da violência contra a mulher. Porque eu costumo dizer o seguinte, se você está na rodinha ali do bar, ouve o coleguinha fazendo uma piada com a moça que está na mesa ao lado, isso já é uma ação de violência, ele está. E se você compactua e sorri, isso vai perpetuando. Então, assim, a participação dos homens, ela é fundamental, assim como a educação de crianças também, né? Quando a gente olha para os pequenininhos, e a partir daí a gente educa meninos e meninas já de forma distinta, nós estamos conduzindo para uma sociedade que lá na frente não vai culminar para uma sociedade saudável. Então, sim, a inclusão dos homens. É óbvio que o protagonismo da política do enfrentamento à violência contra a mulher, ela é da mulher. Porque, por óbvio, nós somos as vítimas deste processo. Mas a inserção dos homens, e aí quero dizer que nós aqui da Secretaria de Estado da Mulher, estamos trabalhando com uma ação chamada CERH, que é o Serviço de Responsabilização e Educação do Homem, que vai trabalhar com os homens que já cometeram agressão, mas também vai ter linhas de atuação para a sensibilização dos homens na inclusão das campanhas pelo fim da violência contra a mulher. Esse não é um tema das mulheres, esse é um tema da sociedade. Enquanto nós não entendermos que nós temos que falar disso nos espaços religiosos, nos espaços públicos, a Rosa trouxe as duas campanhas que nós fazemos, o Ouvir o Não Respeite a Decisão, é uma campanha que nós lançamos no Carnaval e continuamos realizando em grandes eventos da cidade, e estamos capacitando as guardas municipais e até entes privados mesmo de como proceder quanto a importunação sexual, quanto a mulher realmente pode sofrer uma agressão, uma atividade num show, a gente fala, as pessoas vão lá para se divertir, sim, mas sabe quantas violências elas podem sofrer naquele espaço de diversão? Então, é preciso que a gente considere uma rede de atendimento muito ampliada. Os equipamentos estão ali para acolher aquelas que ou denunciaram, ou estão em processo, ou têm uma necessidade, mas muitas vezes não é um equipamento apenas, ele faz parte da rede, então, um evento grande, um show, é hoje entendido como um espaço que faz parte da rede de acolhimento, enfrentamento à violência contra a mulher. Carol, você falando dessa crescente, durante a pesquisa, eu também identifiquei o número de índices de importunação sexual, que quando você falou, assim, dos shows, às vezes nos transportes públicos, no metrô, não necessariamente é um toque, mas, assim, é uma importunação, que também é crime, sexual. Então, eu queria saber da Rose. A Carol chamou você de Rose, Rose, então já estou me sentindo íntima. E eu gostaria de perguntar para você também, dessa questão, estamos no 17 anos da Lei Maria da Penha, que é uma grande conquista, mas a gente percebe que ainda precisamos avançar mais, né? Falando da TV Alegre, dessa Casa Legislativa, a gente pode, você que nos assiste através das sessões plenárias, das sessões ordinárias, do expediente inicial, percebem, temos vários projetos de lei, algumas leis aprovadas, que aperfeiçoam e combatem a violência contra a mulher. No mês de março, tivemos várias ações, inclusive a Comissão de Defesa do Direito das Mulheres, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tivemos inaugurada a Sala Lilás, que acolhe as mulheres vítimas de violência contra a mulher. Rose, o que você falaria dessas, da necessidade do poder executivo, legislativo, de políticas públicas, né? Para que fossem mais voltadas, né? Para conscientizar, para combater, e para que a gente possa diminuir esses índices tão preocupantes. Então, Marieta, a lei Marieta Penha é uma lei, a gente fala que é três P's, né? A lei é uma lei protetiva, preventiva e punitiva. Ela sofreu várias alterações, por exemplo, o descumprimento de medida tornou crime, e teve uma operação em 2019, então, toda medida protetiva que é descobrida pode acarretar em prisão. Isso foi um grande avanço. E a partir dessa mudança da lei, também foi criada a Patrulha Marieta Penha, que já realizou mais de 50 mil atendimentos no Estado do Rio de Janeiro. E essa mudança da lei, e a criação da Patrulha Marieta Penha, ela favoreceu o apoio aos nossos trabalhos nos centros, porque os centros estão situados no espaço físico para atender, acolher, orientar, e algumas demandas necessárias a gente até acompanha. E em caso de risco eminente de morte, nós orientamos e encaminhamos para casas-abrigos de interesse sigiloso. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, nós temos o Rio Solidário, que é responsável pela administração da casa-abrigo, lar da mulher, para que as mulheres saibam que a violência nunca começa na violência física. A mulher que sofreu violência física é o momento que ela consegue identificar e buscar ajuda. Mas a violência nunca começa no primeiro tapa. Então, para ela estar atento às campanhas, e principalmente, você perguntou, retornando à sua pergunta inicial, sobre a importância de criação de leis. A lei Maria Putapenha é rica, é muito rica. O que a gente precisa também é potencializar a divulgação dos tipos de violência. Nós acolhemos mulheres que não sabem que sofrem determinadas violências por desconhecer a tipificação da lei. Então, ela não consegue verbalizar isso para fazer um registro. E também é importante ressaltar sobre a questão do número de feminicídio. Então, temos a lei do feminicídio, mas no estado do Rio de Janeiro, no ano passado, se não me engano, foram 102 casos após atualização, apenas nove mulheres tinham a medida protetiva. Então, a lei é eficaz, sim. É uma lei muito rica, mas que precisa de mais apoio, como você perguntou, do legislativo. E o executivo já está na ponta. Em várias campanhas. Se me permite, eu queria complementar dizendo que nós temos os três que são o Centro de Atendimento da Mulher do Estado, mas nós temos outras 58 unidades dos municípios. Então, assim, os municípios também estão fortalecendo as ações em várias regiões do estado, no sentido de dar suporte às mulheres, desde a capital até os lugares mais longínquos do estado, no noroeste, no norte. Então, existe uma preocupação da Secretaria da Mulher em fortalecer os equipamentos municipais, tá? No sentido das capacitações, do acompanhamento da política pública e de poder também proporcionar uma maior integração da rede de atendimento. Então, para a gente também olhar para o Rio de Janeiro como um todo, né? A gente acaba olhando muito para a capital e para a região metropolitana, mas existe uma preocupação forte da nossa Secretaria no que diz respeito às mulheres do interior. Então, a gente percebe que, além de todas essas questões, né? Envolvem a conscientização e a divulgação para a sociedade como um todo. Eu vou para um rápido intervalo, mas a gente ainda tem muita coisa a discutir, muita informação para trocar. O Toda Mulher vai para aquela pausa pequena e rápida. Por isso, não sai daí, tá? Eu estou te esperando. Toda Mulher Toda Mulher Toda Mulher Toda Mulher Toda Mulher